17 de maio faz aniversário também o Diego, daquele que vai abraçar o Diego Menezes, lá de Gioazeiro, Diego Freire de Carvalho, daquele que mora em Fortaleza, estudou no Colégio Santa Cecília, estudou no Centro Universitário Farias Brito, advogado formado pela Unifom, Diego Freire de Carvalho, Diego também estudei no Farias Brito, na época que era só colégio, eu e a Sandra, e estudei também na Unifom, e também sou advogado igual a você, Diego Freire de Carvalho, que Deus o ilumine, que Deus o guarde, muitas felicidades, muito sucesso, muita alegria, tudo de bom para você, um forte abraço, obrigado pela nossa amizade aqui no Facebook.